Um dos problemas mais comuns do processo de aprendizagem do vôlei é que normalmente os métodos de ensino que nós temos de longa data eles são baseados em processos analíticos, em aprendizagem de movimentos. E na hora que eu vou colocar no jogo é muito difícil que um jogador faça essa transferência. Então uma das propostas que tem para o ensino do vôleibol é a aprendizagem da modalidade a partir do próprio jogo. Como a gente faz isso? A gente reduz as estruturas de jogo, faz com que os jogadores joguem 1 contra 1, 2 contra 2 mas com os elementos, o objetivo da aula são os elementos foco. Agora vamos colocar com um exemplo na aprendizagem do toque. Numa aula tradicional de toque nós teríamos exercícios onde o aluno vai fazer controle de bola, corre atrás da bola, eu dando instruções para que ele entre embaixo da bola, segure. A ideia da proposta do ensino baseado em jogo é que já conseguimos colocar ele com o elemento central que é a rede e fazer com que eles tragam esse elemento toque já numa função entendendo o jogo. Porque na verdade, como é que faz ponto no vôleibol? É pelo toque mais bonito ou colocando a bola no chão? Colocando a bola no chão. Colocando a bola no chão. Então a exigência do vôleibol é cognitiva, eu tenho que perceber, tomar decisão para onde fazer. E aí sim, a forma de executar esse toque, ela deve ser dirigida aonde eu quero buscar essa função do jogo. Então, partindo do modelo de aprendizagem já no jogo, o aprendiz já vai ser estimulado a pensar, a ver os espaços vazios, da mesma forma que ele vai assumindo o modelo motor para esse jogo. Se a gente está introduzindo o fundamento toque, é importante que nesse posicionamento da aprendizagem do toque, que a criança aprenda a se posicionar atrás da bola e fazer esse contato em cima da cabeça. Então, isso são as informações iniciais para que aprenda a jogar vôleibol no toque elemento mais importante. Então, como um joguinho inicial, a gente vai fazer com que eles troquem bola por cima da rede, mas a partir do momento que eu tocar para o outro lado, o próximo jogador pode aprender essa bola, mas tem que segurar ela em cima da cabeça com os dedos. Então, vamos lá. Segura. Isso. Joga para o outro lado. Isso. Vai lá. Posiciona. Vai, vai, vai. Ó, vamos lá. No vôleibol, posso dar toque desse jeito? Como que eu tenho que fazer para a bola se a bola vier nessa direção? Eu tenho que entrar embaixo da bola. Então, por isso é importante, nesse tipo de jogo, eles vão entendendo as situações, a variabilidade que acontece no jogo, para daí ir fazendo isso. Então, quando a bola vier, eu tenho que posicionar embaixo da bola e ter o contato com os dedos acima da cabeça. Vamos lá. Segura. Isso. Podem segurar. Podem segurar. Isso. E aí vai. Ótimo. Excelente. Numa sequência de progressão, então, a partir do momento em que a criança já tenha dominado o fundamento, a posição corporal, uma posição de equilíbrio, onde ela consiga manter o toque, a gente já pode fazer com que ela dê um toquinho de controle, para começar, para não fazer mais a apreensão da bola, porque na regra não é permitido fazer a apreensão da bola. Então, dá um toquinho para cima e passa. Vamos lá. E continua o jogo. Não pode deixar essa bola cair. Aí, excelente. Nessa fase, eles estão jogando uma forma de jogo de cooperação, um com o outro, no sentido de não deixar essa bola cair no chão. Agora, no terceiro estágio, a gente vai alimentar com um momento competitivo, que é colocar uma regrinha onde eles joguem um contra o outro. Dessa forma, eles vão começar a perceber o espaço do jogador adversário, vão tentar assumir os espaços para não deixar tomar o ponto. Então, nesse momento, numa progressão de atividades, vocês estão jogando um contra o outro. Vocês não podem deixar essa bola cair, vocês podem fazer um controle e passar para o outro lado. Mas se a bola quicar no chão, é ponto do adversário. Tudo bem? Vamos lá. Agora é um contra o outro. Isso. Aí, Rá. Perdeu o ponto. Vamos lá. Marca em ponto. Você tem que botar a bola onde o cooperação não esteja. Opa! É só jogo de toque. Vamos lá. Essa é uma sequência de exercícios básicos, onde a gente incorpora o elemento toque de uma forma mais motivante, onde eles já estejam aprendendo por meio do jogo, com o elemento central que é a rede, um elemento da estrutura do jogo do voleibol. E, dessa forma, eles vão se divertindo de forma mais motivante do que a gente colocar só a informação dentro da opção motora da exigência do jogo. Do mesmo a fase que eles estão dominando o gesto motor do toque, é importante que eles também entendam a própria lógica do jogo, porque o voleibol não deixa de ser um jogo coletivo. As ações são individuais, técnicas, mas o jogo se constrói pelo conjunto dessas ações em três sequências de jogo. Agora, a gente vai fazer um mini-jogo dois contra dois, voltando ao elemento básico de apreensão. Então, por que apreensão? Porque o jogador que está sem bola também pode se posicionar. A importância do jogo coletivo é que não é só quem está com bola, jogue. Quem está sem bola também faz essa construção do jogo, porque o jogo é uma cadência de recepção, levantamento e ataque, essas ações de ataque. Então, é importante a gente fazer esse joguinho dois contra dois, que também pode ser no início do processo de aprendizagem, aprendizagem, mas com que a criança faça essa apreensão. No momento em que ela segurou a bola, o companheiro sobe a rede e aí você vai passar direto. Isso. E aí eu passo para o outro lado. Certo? Sempre segura a primeira bola. Segura para dar tempo do outro se posicionar. Vamos lá. Pode começar. Sempre faça a apreensão da primeira bola. Pode jogar direto para lá primeiro. Ó, segura. Ó, vem para a rede, posiciona na rede. Isso. Ok. Segura um pouquinho. Pessoal, por que é importante o jogador que está sem bola se posicionar na rede? Fazer um levantamento? O levantamento de trás não é a mesma coisa que o levantamento da rede? Não? Por que não? Por que não? Se ele pega a bola contra ele, ele pega mais força e consegue mais precisão no ataque? Excelente. Então a importância da construção do jogo em todas as suas ações. É importante que a criança saiba que ela tem que se posicionar adequado para favorecer a próxima ação. Então nós temos uma recepção, a próxima ação é o levantamento. Se eu estiver posicionado próximo ao lado da rede, eu tenho mais chance de colocar essa bola alta para a sua rede, que a ação de ataque venha com uma possibilidade maior de marcação de ponto. Certo? Então isso é importante que a criança entenda na tomada de decisão dela do jogo. Lembrem-se, o vôlei não marca ponto pelo melhor gesto. O vôlei marca ponto com a bola no chão. Então a criança tem que decidir, perceber e colocar essa bola no chão. A criança tem que decidir, perceber e colocar essa bola no chão.